O que tem a rosa, não desfolhar Foi o sereno da madrugada O que tem a rosa, não desfolhar Foi o sereno da madrugada Sinto saudade, suspiros também Mandei recado, roça não vê Sinto saudade, suspiros também Mandei recado, roça não vê Chorei e choro nesta viola Só ela mesma que me consola Chorei e choro nesta viola Só ela mesma que me consola Adeus, adeus, coração limoso Delicadeza, rosto formoso Adeus, adeus, coração limoso Delicadeza, rosto formoso Música 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 Música